O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. No Yoga, vemos um ser humano como cinco revestimentos ou cinco camadas de corpos. Eles são conhecidos como Anamayakosha, Manamayakosha, Pranamayakosha, Viganamayakosha e Anandamayakosha. Traduzindo para o inglês, significaria Anamayakosha significa corpo de alimento. O corpo, o corpo físico que você tem, é apenas a acumulação de alimentos que você ingeriu. É algo que você acumula. Manamayakosha significa uma camada de inteligência que é capaz de acumular conhecimento. Mas existe uma camada de inteligência. Não está aqui ou aqui, aqui, em algum lugar. Cada célula no corpo tem a sua própria inteligência, sim ou não. Portanto, a inteligência está em toda parte. O acúmulo de conhecimento está por toda parte. Quando digo isso? As pessoas sempre pensam, geralmente o pensamento é que a memória é o que está em sua cabeça. Não, não, não. Seu corpo tem um milhão de vezes mais memória do que sua mente. Neste momento, o nariz do seu bisavô está assentado em seu rosto. Porque algo no corpo lembra, não é? Sim ou não? Um milhão de anos atrás, como eram seus antepassados. Sem saber, seu cabelo ainda é assim. A textura de sua pele é assim. Como funciona a lei da atração? O universo deve responder do seu jeito. Você pode determinar seu destino? Isso é o que significa ser humano? Se você transcender as limitações de sua própria mente lógica, o que é lá é aqui, o que é aqui é lá? Então, a minha questão é, se alguém está enviando... Ok, você quer que sua vida seja de uma certa maneira, você envia sinais positivos, o que é ótimo, mas... A quem? Para o universo. Para o universo. Em que direção? Para cima ou para baixo? É isso que estou perguntando. Como funciona a lei da atração? A lei da atração é algo que acontece entre opostos? Sim. Sejam dois imãs, ou, você sabe, dois opostos, masculino e feminino, ou de qualquer outra coisa. A lei da atração é sempre entre opostos, não é? Do polo norte ao polo sul, daqui para ali, funciona assim. Correto. Agora você está falando sobre o universo. Então, isso significa que você é um alienígena neste universo? Parte do universo. Se faz parte do universo, o que pode ser motivo de atração? Bem, como... Por que eles dizem, então, que você pode projetar seu próprio destino? Você pode? Você pode determinar seu destino? Você deveria? Isso é o que significa ser humano? Veja, se você estivesse vindo aqui como qualquer outra criatura neste planeta, eles têm ciclos compulsivos. Eles vivem dessa forma, está tudo bem para eles, porque isso é tudo que eles são capazes. Na verdade, se você olhar para a sua vida, você não está fazendo nada muito diferente do que as outras criaturas estão fazendo. Elas nascem, você nasce, você cresce, elas crescem, elas se reproduzem, você se reproduz, elas morrem, você morre. Nada muito diferente, mas estas mesmas coisas simples podemos conduzi-las conscientemente? Essa é a coisa significativa sobre o ser humano. No momento em que você conduz, digamos, que você conduza sua mão conscientemente, agora esta mão vai fazer o que você quer, não é? Você não vai simplesmente sentar aqui e fazer assim? Agora esta mão fará o que você quiser? Suponha que você conduza seu pensamento conscientemente, agora seu pensamento fará o que você quiser? Se seu pensamento estivesse fazendo o que você quer, como você se manteria? Radiante ou infeliz? Radiante. Radiante. Se você estivesse radiante, você iria em busca da felicidade? Então essas coisas que as pessoas pensam que são as melhores coisas em sua vida, estar em paz, alegre, tolices, isso não significaria nada para você, porque você está radiante. Mas você não pode dizer isso a eles, eles se sentirão insultados. Você tem que... Você tem que tocar melodias. Mas essencialmente, se seu pensamento e sua emoção estão recebendo instruções suas, você se manteria no mais alto nível de agradabilidade, seja lá o que for, não é? Correto. Se isso acontecesse, todo o processo de sua vida será facilitado. Total facilidade. Neste momento, isso é porque você tem... Você é um tigre em posição de ataque? Você tem sempre que ir em busca de alguma coisa? Não há nada para se obter. Se você sentar aqui, sua vida está completa. Agora está tranquila, totalmente tranquila? Quando estiver nesse tipo de tranquilidade, este se tornará perceptivo? Agora apenas buscando uma profissão, ganhar dinheiro, ou mesmo ser alegre, ou ser amoroso, ou se apaixonar, isso não significa nada para você, porque apenas sentado aqui, o mais alto nível de agradabilidade está acontecendo com você. Então o que você faria com essa vida? Naturalmente, você exploraria algo que não está em sua percepção agora. É assim que o processo espiritual começa? É assim que você assume controle de sua vida? Agora você deseja algo, isso acontece? Quero que você saiba disso. Para a maioria das pessoas, pelo menos 50% do que elas desejam acontece. É só que elas estão se concentrando em algumas das coisas que não aconteceram. Se queremos ser justos em uma sociedade razoavelmente bem estabelecida, 90% do que desejamos acontece? São dos 10% que eles estão reclamando? Sim. Olá? Não é? 90% da sua vida está acontecendo do jeito que você quer. Os 10% você está reclamando, você nunca aproveita os 90% porque esses 10% não aconteceram do jeito que você quer? Então, em grande medida, você está no controle do seu destino? Um pouco está correndo mal, mas esse pouco pode incomodar você. Digamos que você tem que dirigir 100 quilômetros. 90 quilômetros você percorreu corretamente até onde você quer ir. No quilômetro 91 você bateu. Ainda assim não é suficiente, não é? Então é por isso que eles estão reclamando. Eu não estou dizendo que estão reclamando à toa, porque até o quilômetro 90 tudo correu bem. Pouco antes de chegar, algo aconteceu. Então eles ainda assim sofrem por isso. Agora, isso é porque situações estão acontecendo ao nosso redor. Nem todas as situações acontecerão da maneira que desejamos, porque a situação não é só minha. A situação envolve muitas pessoas, são muitas forças envolvidas. Nem todas elas precisam acontecer do meu jeito, mas se eu estou acontecendo do meu jeito, eu fico radiante, ok? Há alguns anos, quando éramos um pequeno grupo de pessoas aqui, e eu os levei para caminhar, e quando estávamos andando, naquela época, quase seis semanas antes, um helicóptero naval saiu de Mangalore. E eu ouvi histórias sobre isso, não sei até que ponto é verdade, as pessoas dizem que havia uns documentos importantes no helicóptero, e coisas do tipo, e o helicóptero com quatro agentes do alto escalão, três agentes do alto escalão e o piloto. O helicóptero caiu na selva. Ela era bem densa, os gates ocidentais, as montanhas e a selva é muito, muito densa. E seis semanas depois, eles ainda não tinham encontrado o helicóptero. Então, um batalhão inteiro do exército estava acampado ali, varrendo a selva de ponta a ponta para localizar o helicóptero e recuperar seja lá o que eles precisavam recuperar de lá. Então, havia esse batalhão inteiro de agentes armados, umas duzentas, talvez duzentos e cinquenta pessoas acampadas, e eles estavam varrendo a selva. Estavam lá há seis semanas. Então, quando chegamos, estávamos tendo problemas para cozinhar e tudo mais, porque estava chovendo muito, tínhamos andado o dia inteiro e acabamos parando neste acampamento militar e nos convidamos para entrar, pois a comida estava com um cheiro bom. E você realmente só sabe o valor da comida quando você usa o seu corpo dessa forma. Se você andar vinte, trinta quilômetros num dia, se no final do dia você ainda não tiver comido, você realmente valoriza a comida. Então, nos aproximamos e o oficial foi muito generoso, nos recebeu e estava muito feliz em nos ter ali, o capitão que estava lá. E um dos sargentos na Índia, eles são chamados de Havaldar. O quê? Havaldar. E esse cara só olhou para a gente e perguntou, por que vocês estão andando? Dissemos, quisemos andar, simples assim. Ele não podia acreditar e disse, simples assim, estamos aqui há seis semanas, não vemos a hora dessa maldita coisa acabar. Todos os dias temos que andar vinte, trinta quilômetros procurando por esse maldito helicóptero que não conseguimos encontrar. e vocês estão andando somente por diversão? Ele simplesmente não acreditava. É possível que alguém possa andar somente por diversão? Bolhas nos pés e... Ele simplesmente não conseguia acreditar. Ele não entendia que aquilo que estava fazendo como um exercício de força no exército estava mantendo-o tão saudável e bem? Sim, ele não entende isso. Então... Saúde. Se você não conseguir mais nada, se você ao menos sentar desta maneira por dez dias, você saberá muito mais do que... lendo milhares de livros. Lendo milhares de livros. Porque... se você apenas sentar desta maneira, a Mãe Terra se infiltrará para dentro de você sem a sua permissão. não acredite nisso. Ela não precisa se infiltrar. Porque... Assim como... esse pedacinho de grama brotou da Terra, você também foi da mesma maneira com alguma mobilidade? Do contrário, agora mesmo, enquanto você está sentado aqui, você é apenas um amontoado de Terra. Isso é tudo o que você é. Você pode até acreditar que você seja algo, mas isso é tudo o que você é. E isso não é pouco. Se você acredita que há algo mais do que isso, você é pequeno. Vendo de outro modo, você é o próprio planeta, você é a própria criação. Portanto, você é apenas uma protuberância do planeta. E não pense que isso é pouco. As montanhas Vellingeri também são uma pequena protuberância do planeta. Os Himalaias também são uma pequena protuberância do planeta. Você também. É estando em contato com a realidade de todas as maneiras possíveis que saberá. E não pensando em tolices que podem passar batido num chá da tarde. Existencialmente, isso não passará batido. Pode passar batido para um bando de tolos que você reuniu ao seu redor em forma de sociedade. Não passará batido perante os olhos do Criador. se você não se fizer passar aos olhos do Criador. Todas as outras distinções que você talvez tenha encontrado serão apenas coisas vazias. Não irão te apoiar. Quando a hora de abandonar esta roupagem, quando chegar a hora de colocar a terra de volta à terra, elas não irão te apoiar. Com certeza. Hoje em dia, isso se tornou moda em todos os lugares. Especialmente, eu acho que a espiritualidade New Age no Ocidente adotou isso. Ah, eu amo a humanidade. Eu amo o universo. Isso é muito fácil. Você não tem que amar ninguém. Se você tiver que amar um indivíduo, isso custa a vida. Se você tiver que amar apenas um ser, isso custa a vida, não é? Eu amo todo o universo, mas eu não suporto a pessoa sentada ao meu lado neste momento. Isso é uma coisa diferente. Agora, isso é apenas bobagem. Muita mesmo. Sim. Eu amo a humanidade inteira. Onde você viu toda a maldita humanidade? Para amá-la. Não, eu só amo. Sim, isso é muito fácil. Apenas tente amar uma pessoa e veja o que isso custa. Uma boa parte de você, você tem que se despojar dela. Uma boa parte de você, você tem que renunciar a ela se você tiver que amar apenas uma pessoa, não é? sim, mas eu amo a humanidade inteira. isso é fácil. Isso é fácil. Alguém disse, ame o seu próximo. Isso é muito significativo, muito significativo. Ah, deixe-me verificar quem é o meu próximo. não é essa a questão. Qualquer um que esteja ao seu lado neste momento, o que quer que esteja em contato com você neste momento, simplesmente ame-o indiscriminadamente. O próprio ar que você respira. O próximo? Sim. Ele é o seu próximo? A água que você bebe. O próximo? Sentado aqui, não é? É o seu próximo? A terra na qual você caminha, ela é o seu próximo? Sim. Apenas ame aquilo, seja lá o que esteja em contato com você neste momento. Agora, isso é algo além, isso custa a vida? Do contrário, não é? Apenas trabalhos físicos, você come de uma maneira, coisas mentais de outra maneira. Mas hoje, nenhum de nós está nessa condição. Temos que estar fisicamente afiados e mentalmente afiados, não é? Essa exclusividade de apenas trabalho físico e trabalho mental se foi. Todos nós precisamos estar bem fisicamente e bem mentalmente. Portanto, comer o tipo certo de comida se torna muito necessário. Particularmente, uma das coisas que é muito, muito positiva é a abóbora d'água. Se você consumir um copo de suco de abóbora d'água todos os dias, você verá claramente que a sagacidade do seu intelecto vai se aprimorar. Você ficará mentalmente muito mais afiado do que do jeito que está agora. Especialmente as crianças devem beber suco de abóbora d'água. Consumo diário de abóbora d'água e você verá claramente que sua mente parece ficar mais clara e mais afiada. Isso será perceptível dentro de algumas semanas após o consumo da abóbora d'água. Se você bebe café, ele lhe dá energia com agitação. Você bebe um copo de suco de abóbora d'água, ele lhe dá uma enorme quantidade de energia. Ao mesmo tempo, te mantém muito, muito calmo. O consumo diário de mel pode fazer coisas maravilhosas para você, especialmente se você tem filhos em casa. Faça da cultura do mel parte de sua vida. Estabilidade psicológica, bem-estar físico, vitalidade, todas essas coisas podem ser muito aperfeiçoadas simplesmente consumindo mel de aí. Jai Nam Jindu Saraswati Kamehri Jivan Karna Moola Tarvam Madhira Ashtasya Maha Amritam Máratam Máratam Maha Máratam 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 Obrigado.